Bom dia, bom dia, preciosas! Chegamos aqui na America Surf, a coleção incrível pra vocês. E olha que temos novidade, nu plus size, várias jaquetas, calças, jog, wedgleg, olha aí, corta-vento. Gente, corta-vento até o G7 por apenas R$ 100,00. A loucura pra vocês! Muita Black Friday, tem calça jeans 3 por 100, as novidades. Calça também 3 por 100. Já é pra você chamar nesse zap pra pedir o nosso catálogo e saber das promoções. Gente, olha a coleção incrível, wedgleg, variedade pra vocês a R$ 60,00. Modelos lindos, todos luxuosos, do R$ 36,00 ao R$ 52,00. Muita novidade, né? É assim a nossa America Surf. Corta-vento, um maravilhoso que o outro. Olha só, esses aqui, lindo, importado, R$ 75,00. Olha as cores que a gente vai ter, olha cada detalhe. Esse já, olha, gostei, hein? Um mais lindo que o outro pra vocês. Vários corta-vento também, feminino. Olha esse aqui. Esse tá de quanto, amiga? Esse tá tendo R$ 75,00. Também R$ 75,00. Olha a variedade pra vocês. Calça 3 por 100. Muita variedade aqui na loja. A partir de 5 da manhã até as 15 horas. Aceita cartão. Parcelamos também suas compras. Aqui você vai comprar 3 peças variadas. 6 peças o nosso envio, né, Fê? A partir de 6 peças o nosso envio. Entrega no ônibus, transportadora. Gente, shortinho a R$ 29,99. Olha a loucura. Muito shortinho a R$ 29,99. Chegou coleção de verão, tá? Shortinho babadeira aqui a R$ 29,99. E as calças também, gente. 3 por 100. Várias calças femininas. 3 por 100. Olha as calças femininas que você vai encontrar. Só 3 por 100. E aqui vamos ter até o tamanho 48, tá? É Black Friday na loja. Vem conferir. E olha só, menina. Todos esses modelos a R$ 29,99. Olha a loucura da semana. R$ 29,99. Chama no zap que aqui é atacado o e-varejo também. A loja atende varejo com preço diferenciado pra vocês também, tá? Então, vem de segunda a sábado. Venha conhecer aqui a América Surf. A sua loja de grife aqui na Galeria Pajebrais. No segundo andar. Loja repleta de modelos pra vocês. Vem pra loja. Ficamos bem próximo ao caixa eletrônico, tá, meninas? E olha as nossas jaquetas. Jaquetas femininas. Toda luxo. Wed-lag. Esse modelo de jaqueta peluciada vai até o G7. Esse modelo aqui só R$ 135,00. E a gente tem cor dela também, ó. Esse modelo, jaqueta R$ 135,00. E até o G7. É loucura a nossa Velove, né? Vem conferir a América Surf. A América Surf aqui pra vocês na Galeria Pajé. A gente era Velove Confecções e agora estamos com um novo endereço e também um novo nome. A América Surf pra vocês. Estilo e qualidade. E a Black Friday bombando na loja. Vem conferir. Vem conferir. Vem conferir. Obrigado.